Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Woo Colecionador e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo um review sobre o X-Watch, o smartwatch da Tectoy Bom galerinha, então vamos começar agora com o review da X-Watch da Tectoy Emoções fortes podemos sentir aqui, parabenizando a Tectoy por essa caixa que ficou simplesmente incrível com um acabamento muito foda Caras, olha que legal, é a prova d'água esse smartwatch aqui Emoções fortes podemos sentir aqui a parte de cima A parte de baixo, a lateral esquerda, a lateral direita com o código QR E aqui por fim a parte de trás aqui com as especificações aqui da Tectoy e tudo mais Agora a gente vai abrir o produto Olha só pessoal, aqui a gente abriu a caixa, vou mostrar pra vocês os itens que vem aqui dentro Então vamos lá, a caixa, a parte da frente, a parte de trás que ela é encaixável Aqui vem um berço bem macio, um berço bem bonitinho esse aqui Aqui nós vemos um papelãozinho de suporte, um outro papelãozinho que vai em cima Temos também aqui o manual, aqui tem o relógio, smartwatch da Tectoy Aqui vem um carregadorzinho maneiro, que ele vem com uma ponta USB E ele tem essa entrada aqui que tem um imã, eu vou mostrar pra vocês como que carrega ele, é bem legal E aqui também um plastiquinho que dá o suporte de proteção para o smartwatch Bom pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o acabamento do produto Começando aqui, é um acabamento muito bom A gente pega aqui, pode puxar, resistente, a outra parte aqui também Ele prende igual um relógio, não é muito diferente não É bem simples, ele vem em três modelos de cores Azul, laranja e cinza A parte de baixo é onde eu queria chegar Aqui é o sensor que vai conectado na sua pele Você vai colocar o dedo, ele vai detectar a sua pele E é isso que vai medir, acredito eu, as pulsações Seu fluxo cardíaco e tudo mais Aqui é a parte do carregador dele Ah colecionador, como é que funciona esse carregador? Vamos ver se dá um foco aqui Vamos dar um foco, acho que não vai focar Vamos lá, aqui o carregador tem um imã nas duas polaridades E se você colocar o imã ao contrário, colecionador Vai queimar? Não, porque o imã tem polaridade positiva e negativa Se você colocar o imã não fica, ele se joga pro lado Então ele já tem o lado certo, que é só você pegar e encaixar Ele já vai ficar de boas E aí, olha como é que ele fica Fica bem bonitinho A gente vem aqui, coloca ele no USB E pronto, já tá carregando Ele demora em torno de duas a três horas pra carregar E emoções fortes podemos sentir Agora vamos falar um pouquinho sobre a parte técnica dele Olha só pessoal, eu vou colocar ele no meu pulso E ele vai começar a registrar a frequência cardíaca dos meus batimentos É bem legal, é bem interessante Isso aqui, tanto pra você que quer começar a fazer exercício Pra você que já faz exercício Isso aqui é uma função muito boa Porque ela monitora e detalhe Eu fiz o teste, eu vou mostrar pra vocês aqui na sequência O teste que eu fiz, deu correndo Olha aí, eu tô com 74, 73 batimentos cardíacos Essa é a minha frequência cardíaca aqui nesse momento Olha só gente, essa daqui é uma das funções bem legais Você tá andando tranquilamente com ele na rua Aí você quer ver a hora Na hora que você aproxima ele do seu rosto Ele pega, ele acende sozinho O X-Watch da Tectoy, ele monitora os seus batimentos cardíacos E a sua frequência cardíaca Tanto quando você está repousando Ou quando você está em movimento Você sabia que o X-Watch da Tectoy Ele é muito útil contra o Covid-19? Isso mesmo Diferente dos seus concorrentes O X-Watch da Tectoy Ele tem uma função de saturação Que monitora o nível de oxigênio no seu corpo Uma das outras funções É a que possibilita você tirar fotos Apenas agitando o seu braço Essa daí é bem legal Com o X-Watch da Tectoy Você tem todas as vantagens Que um smartwatch mais caro tem Só que com um preço muito mais acessível Olha só pessoal Eu baixei aqui alguns aplicativos Para testar o smartwatch da Tectoy Inclusive, esse primeiro de cima aqui É o que vem no manual Eu recomendo vocês utilizarem ele Para começar Porque ele é bem simples E além dele ser simples Ele é em português Então acho que facilita muito Para quem está começando Depois se você quiser ir Para um mais avançado Aí fica a seu critério Existem vários aplicativos No Google Play Na Play Store Quando você entra nele Aqui tem os registros Fica aqui os registros E aí a gente vai Para a parte de esportes Quando a gente entra Na parte de esportes Aí a gente tem aqui Pular corda Que era o que eu estava fazendo Eu estava pulando corda Tem aqui dança Tem correr Tem andar Aí a gente aperta o mais Aqui em cima Apertou o botão de mais Você tem outras categorias Para você adicionar Na tela inicial Então você adiciona A categoria que você quer treinar Aí a gente volta aqui A gente aperta aqui em cima Aqui na agenda E aqui fica todo o registro Do que você estava fazendo E tudo mais Por exemplo Vamos aqui no registro Aqui é o registro de corda Que eu estava pulando O tempo que eu pulei As calorias que eu perdi E é claro A frequência dos meus Batimentos cardíacos Então aí a gente vai aqui Eu vou até mostrar Para vocês aqui A minha caminhada Eu estava fazendo uma caminhada E aí ele mostra também A quantidade de passos As calorias E os meus batimentos cardíacos É claro Quando eu resolvi correr Eu comecei a correr Aí eu fiquei muito cansado O coração acelerou E foi nessa hora Que os meus batimentos De cardíacos Estavam muito altos E o X-Watch da Tectoy Ele começa a vibrar Ele começa a vibrar No seu pulso Indicando Que você precisa descansar Que a sua pressão Ela está alta Que você está correndo muito O smartwatch Ele sinaliza para você Que você precisa parar E descansar nesse momento Porque o seu desempenho Não está indo muito bem Então é nessa hora Que você tem que dar uma pausa Olha só que legal Essa parte aqui É para você configurar O seu smartwatch Se você quer receber Uma notificação No seu smartwatch Ele começa a vibrar Na hora que alguém Ligar para você Lembretes de aplicativos Por exemplo Ah, eu estou esperando Sair um vídeo Do colecionador Você habilita aqui E aí vai aparecer Para você Uma notificação Na tela Do seu smartwatch É bem legal Ou então Você está esperando O seu WhatsApp Você habilita o WhatsApp Na hora que a pessoa Te mandar uma mensagem Vai aparecer uma notificação É muito legal Lembrete Sedentário Onde você fica Muito tempo sentado Dá para você Fazer uns lembretes Que é para você Levantar Circular um pouco Os alarmes da pulseira Você pode programar Algum alarme É bem legal Também O monitoramento De frequência cardíaca Você também pode Definir a frequência máxima Que vai até 200 Aqui Eu deixei aqui 150 E é bem interessante Isso aqui Então é uma das funções Que você pode Pré-programar Quando você levanta A mão E ele acende É bem legal E outras funções Bom galerinha Então chegamos Ao final De mais um vídeo Mas é claro Antes de você sair Clica nesse card Aqui Que é da X-Laut Da Tectoy Que é essa caixinha De som aqui Maneira Que tem resistência A água Tectoy Tectoy É brinquedo Tectoy 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 É brinquedo Tectoy 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 Celular da nova Fazia Brasil plural Tectoy 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 Promoção Isso aí Pausando ela aqui O relógio X-Watch Da Tectoy Ele também É resistente A água Então a gente Joga ele aqui E ele afunda Diferente da caixinha Ele afunda Vamos lá Colocamos ele aqui Dentro d'água Agora eu vou mostrar Pra vocês E ele ainda Continua funcionando Não sei se vocês Conseguem ver Vou dar um zoom Aí O que vocês acham Olha aí Funcionando Perfeitamente Então é isso galera Agora eu quero saber De vocês O que vocês acharam Desse review Lembrando que eu mostrei Algumas funções básicas E sim É claro A Tectoy Ela está numa nova fase E junto com essa nova fase Ela vem trazendo Vários e vários Produtos inovadores Para o mercado brasileiro Então deixa seu comentário Se você ainda não é inscrito Já se inscreve aqui agora Pra ajudar o canal Do colecionador Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E é nóis Alô Tectoy Tchau 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 Tchau